Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha que é simplesmente fantástica, fácil de fazer e é uma mão na roda aí para a dona de casa. Isso porque pode auxiliar na limpeza da casa de uma forma geral. Ajuda na limpeza do banheiro, da cozinha, do quarto, enfim, da casa toda. E o melhor é que é super fácil de fazer com ingredientes que você certamente já tem aí na sua casa, tá bom? E super acessível, dura bastante, não precisa ficar fazendo o tempo todo porque dá para durar bastante a quantidade que a gente vai fazer aqui, tá bem? Então, chega de conversa e vamos aprender a fazer. Nesse recipiente eu estou colocando 200 ml de água, tá? Em seguida, nós vamos vir aqui com o segundo ingrediente que é o desinfetante. Você pode usar qualquer desinfetante de qualquer marca, o importante é que você goste do cheirinho porque o cheirinho vai invadir a tua casa. Coloca 100 ml de desinfetante de sua preferência. Joga aí junto com a água porque agora a gente já vai vir aí para o nosso terceiro ingrediente, gente, que é o que vai dar um super poder para a nossa receita. É necessário dizer porque vai dar, gente. A quantidade vai ser de 50 ml desse peroba, gente. Esse famoso lustra móveis aí de peroba. Você vai colocar cerca, dá mais ou menos 4 colheres de sopa do lustra móveis de peroba, tá bom? E aí, basta você colocar o detergente que você esteja fazendo uso também aí na sua casa, tá bom? Coloca aí 2 colheres de sopa bem cheia e dá uma mexida. Você vai mexendo e você já vai sentir o cheirinho gostoso subindo, aquele cheirinho de limpeza que a gente que é dona de casa adora sentir. Pega aí aquele teu funil e um borrifador, gente. É super importante o borrifador porque ajuda a gente a economizar bem a receita e assim fazer com que dure bastante tempo aí na sua casa, tá bom? Olha só, gente, nossa dica aqui já está pronta. Já coloquei aqui no borrifador. E agora é só a gente partir para o abraço e começar a faxina. Uma das coisas que você consegue fazer com essa receita com bastante sucesso é limpar, gente, portas, guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa tem essas portas, vai ficar super brilhosa. Cheirosinho, gente, aquele cheiro de faxina que vai ficar depois é uma maravilha. Sem contar que vai dar um brilho super intenso aí às portas do seu guarda-roupa ou até mesmo porta da sala, porta do banheiro, caso tu queira lustrar ela e deixar com cheiro maravilhoso também. Outra coisa que você também pode fazer com essa receitinha é limpar a bancada da tua cozinha. Sabe quando ela já fica bem embaçada por conta de óleo, comida que você faz, já perdeu o brilho, quer devolver o brilho para a tua bancada? Então basta que você faça essa diquinha. Limpa ela aí todos os dias com as poucas borrifadas que você vai ver que ela vai recuperar o brilho que ela tinha logo no começo quando você comprou. É sensacional, gente. A cozinha vai ficar cheirosa você fazendo apenas isso aí na tua casa. Outra coisa que você também pode fazer é limpar o seu fogão. Dá sim para você limpar o fogão usando esta dica, gente. Ajuda a remover a gordura, tira o embaçado do fogão e ainda dá um brilho imediato super incrível no fogão. Pode ser tanto esse fogão que vocês estão vendo aqui quanto também aquele outro tipo de fogão que é o inox, tá bom? Qual que você usa aí na sua casa? Qual fogão? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Já no banheiro tu pode limpar a pia, tu pode limpar a caixa acoplada, pode jogar até mesmo um pouquinho assim por cima do vaso também, tá bom? Vai ficar super limpinho, super cheiroso, cheiro de banheiro limpo. Finalizou aí a limpeza do banheiro, joga por cima, gente, porque além da limpeza vai te fornecer também um cheiro super agradável ao teu banheiro, retirando aí toda a sujeira. Outra coisa, gente, que vocês também podem fazer, até acabei esquecendo de gravar aqui, é limpar o box do banheiro. Faz essa misturinha e limpa o teu box pra tu ver a praticidade que vai ficar e a limpeza perfeita que vai ficar o teu box, tá bom? Pode, inclusive, limpar as torneiras também. Vai ficar um brilho incrivelmente maravilhoso, gente. E dá uma conferida como que fica tudo limpinho, sem contar o cheiro maravilhoso que fica também. Limpa aquela pia da cozinha, limpa tudo. E aí, fala pra mim, gostou da nossa dica de hoje? É uma mão na roda, não é? Então não esquece de compartilhar este vídeo com aquela amiga que você sabe que adora receitinhas caseiras, tá bom? E se você cair de paraquedas aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever e ativar as notificações pra que você não perca nenhum vídeo novo nosso aqui no canal. Deixa nos comentários de que cidade você nos assiste, porque a gente adora saber até onde chegou o alcance dos nossos vídeos, tá bem? Beijo grande pra todo mundo, que Deus abençoe assim grandiosamente a casa de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Até lá então, tchau, tchau!